Tinha batido mesmo aí? Tinha, escapou. Filha da mãe. Paraíso lá, burra. Não, agora era em rosto. Pegou dois, Gui. Não, pegou para nós... Que porra. Pegou pela barriga? Pela bala, mas... Pela barriga, pela cabelinha. Arremece lá, pô. Arremece lá, às vezes está um cardominho fininho, ó. Cuidado com o galho. Está vendo que tem um galho ali, não estou aprendendo? Tadinha, cara. Safado. É igual da carinha. É, eu parei para... Ah, não acredito nisso. O que é o galho ali, não tem um cardominho? Ai, ai. Se eu for a cor, vou tentar que ele vai... Olha. Olha, o tamanho, velho. Olha, o tanto, velho. É um cardominho, velho. É, velho. É, velho. Ó. Ó. É só eu jogar e vim dando umas reboladinhas. Eles estão vendo o ladinho do lugar. Olha, o tanto, velho. Ó. Ó. Meu Deus. Ah, tá, vai bater o vento agora, então. Mas é lindo. Espera, pai. Espera ela parar. Espera ela parar. Vai dar um cutucão mais fortinho pra lá. Isso. Assim mesmo. Assim mesmo que despegue. Hum. Ah, aí embaixo. Ó. Ela está andando lá. Ó. Não, teu pai me perdiu. Olha. Não, vai devagar, pai. Não faz arar. Faz ela erguer e abaixar. O que? Ó. Tá perdoado. Ó. Tá abecado. Mateu ou não? Mateu. É. É. O balico. Mexica e caiçara. E tem um monte, cara. E tem um monte, cara. E tem um monte, cara. Olha o flechinho, ó. Só tem animal. Olha quanto ele não estreia isso que eu estreia, menino. Ah, xareleto. Ó o flechão. Ó o flechão. Cara, a cor desse xareleto, bicho. É. Não dá rabo, né? Não. Eu vou dar o rabo pra capeta. Não tem jeito, né? Mas eu acho que tinha roubá-lo ali, cara. Chava aí. É, roubá-lo. Essa é a gente que não se deu, hein. Eu vi roubá-lo, ó. Roubá-lo que ronca. Boa, mas é engraçado, né? Boa. O bicho fez de tudo, cara. Vê se não tá embolado. Tá isso que foi. Ai, ó. Tá aqui ou não tá lá em casa? Não importa que seja, né? Parece que eu tomo. Meu, cara. Pega no roubado pra você ver. Pouco quente. Caralho, tá quente, cara. Tava dormindo, cara. Vaga. Aqui o monstro do rio. 75 quilos, só a cabeça. Ai. Agora eu peguei um flash. Eu peguei um flash de verdade. Ai, ó. Ah, perdi. Ah, não. E o bicho. Erra o balão. 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 Mas não tinha lá mesmo O velho tá enjoado Peraí, trava foto, trava foto, primeiro peixe de pulso O bicho tá enjoado cara, leva no castrado de traíra, vai e me morre na traíra Leva pra pescar dele Ficou passar oito, dois tiros e tá voando Aí, ó Pegou a traíra É, o Anacin tá ficando pra trás não, hein Tá voando É, o Anacin tá voando Olha, olha aí, o Anacin tá voando Agora ele tá voando Escapou Escapou nada Escapou Agora escapou Escapou, meu filho Vai pra foto, meu filho Vai pra foto, meu filho Caralho 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 Foda da copra isca Molecão O que já perdi de peixe pra ligar ela não foi um e nem dois Assim, rapaz Pega na linha e dá-lhe um cutucão assim, ó Cuidado com a ponta da vara aí É, depende da estrutura Dá pra rasgar mais É, depende da estrutura, dá pra rasgar mais É Você usa mais que ele É, tá comigo, né Ele não tá usando, ele fica usando aí É ... ARA 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 ARA